Apresentamos a nova geração de geladeiras Brastemp. Conheça o Turbo Control, um compartimento extra frio bipartido com controle que permite aumentar a potência do ar em um dos lados para resfriar as bebidas e alimentos ainda mais rápido. Com o Turbo Ice e o Twist Ice Advanced, venha gelo mais rápido sempre que precisar. Com o Espaço Adapt, a geladeira se ajusta à sua necessidade e o Espaço Latas e Long Necks se encaixa perfeitamente no freezer ou na geladeira. Geladeiras Brastemp. Sem dúvida, Brastemp.